Salve, salve, amigos! Boa noite a todos, Jôva aqui, meu Deus do céu, e hoje, hein? Estourou essa aí, Caio Paulista podendo jogar no rival Palmeiras, estourou essa notícia agora à tarde, pra mim já estava tudo certo, na verdade estava tudo certo, apalavrado entre São Paulo, empresário, Fluminense, mas de uma hora pra outra, Fluminense jogador não responde mais o São Paulo, pelo menos é tudo isso que eu acabei lendo, ok? E saem esses boatos fortes aí que o Palmeiras chegou a fazer proposta pelo jogador maior do que o Fluminense exigia no contrato que ele tinha feito com o São Paulo na época do empréstimo. Se eu duvido disso, lógico que não, lógico que não. Já sabemos que o rival lá, palavra dos próprios dirigentes deles, né? O São Paulo não é rival, o São Paulo é inimigo. Então, pra atrapalhar o São Paulo, os caras são capazes de tudo. Se o São Paulo não percebeu isso ainda, que lá do lado do muro eles detestam o São Paulo, se os dirigentes não perceberam isso ainda, chega de acordinho com os caras, né? Chega de acordinho com o Palmeiras, agora tem um novo acordo aí que estão falando que querem levar o jogo pra Maracanã, eu até acho bom levar essa final da Supercopa pro Maracanã, mas chega de acordinho, velho, chega. Mas a gente vai falar muito disso, acabei lendo muita coisa aqui, a gente levantou muitas coisas, muitas hipóteses, hipóteses pode ter acontecido aí. Uma delas é o Palmeiras ter oferecido uma, feito uma oferta maior do que o Fluminense queria no contrato de empréstimo com o São Paulo. E aí o Fluminense já muda de ideia, né? Outra, outra é que o empresário que tá dificultando, Eduardo Urã. Mas a gente vai falar muito aqui, tem muita coisa saindo aí, notícias desencontrando, né? A gente, na verdade, a gente fica numa situação complicada, a gente não sabe qual que é a verdade. Uma coisa dá pra notar, tem cheiro podre no ar. Tem cheiro muito podre no ar. Alguma coisa deve ter acontecido. Mas tem uma pessoa que pode resolver isso, é o próprio Caio, eu vou explicar o porquê. Tá bom? Antes de tudo aí, galera, deixa o triple C aí, curte, compartilha e comenta, que é muito importante. Inscreva-se no canal, ó. A gente vai sortear aí, dia 25 vai cair o quê? Segunda-feira, né? Segunda-feira. A gente vai divulgar o ganhador da camisa, dá tempo, ainda se inscreva no canal pra participar e sempre deixe o seu comentário nos vídeos, beleza? No primeiro comentário fixado aí, link da parceira 1xbet mais código promocional do Jova, tá? Ó, temporada regular da NBA, você pode fazer, só pode, gente, até na virada, velho, no dia da virada, né? Você vai ter jogo da NBA pra fazer as suas fezinhas, tá bom? Premier League, La Liga, Bundesliga, Cáutio, você pode tá fazendo suas fezinhas, precisa só clicar no primeiro comentário fixado, faz seu cadastro em 30 segundos, as melhores cotações estão na parceira 1xbet. Primeiro comentário fixado, vamos lá, galera! Vou falar do Ferreirinha também, tá? O São Paulo estaria intensificando as forças no Ferreirinha, né? Pra fechar com ele ainda esse ano, mas depois dessa bomba que estourou do Caio Paulista, eu não sei se o São Paulo vai se concentrar tanto agora, né? Porque é perigoso, tá perigando perder o Caio Paulista pro rival, o pior é isso, perder pra um rival ainda, tá? Mas vamos lá, galera, tem muita coisa pra gente falar. A primeira, tá? O Portal Inglês soltou notícia que o Arsenal tem interesse no Pablo Maia, tá? Arsenal é a primeira liga e um dos maiores clubes da Inglaterra tem interesse no Maia, tá? Não chegou proposta nenhuma ainda, é só uma especulação de um Portal Inglês, tá? Se isso vai se confirmar futuramente em proposta, não? São outros 500, tá? Mas esse Portal diz aí que o Arsenal tem interesse no Pablo Maia, tá? Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Como a gente falou, né? É de comum acordo entre São Paulo e Palmeiras de querer levar a final da Supercopa para o Maracanã, tá? Ainda não tá definido o local da final do dia 3 de fevereiro da Supercopa do Brasil, tá? Vamos ver aí onde será essa final aí, o certo que já tem uma data dia 3 de fevereiro, tá? Agora eu quero falar uma notícia, meu Deus, agora eu entendo porque o Santos caiu, hein? Santos contrata Juliano, o ex-Corinthus. O Santos adora um refugio do Corinthians, né? Lá atrás levou o Camacho, agora o Juliano. Por isso que chegou nessa situação, né, Santista? Você só pega um refugio dos caras lá, vocês querem o quê? É, vamos lá, galera, vamos lá. Vamos conversar aí sobre o Caio Paulista, cara? Depois a gente fala um pouco do Ferreirinha, tá? Cara, vamos lá. Hoje começou, né, esse bafafá, que já estava uma situação complicada, né, porque o São Paulo não tinha anunciado de forma oficial o Caio, né? O São Paulo não tinha anunciado de forma oficial. O Belmonte lá, num evento lá de premiação, ele anunciou que o Caio ficaria, etc e tal, mas rede social do São Paulo, presidente, ninguém tinha oficializado, né, a compra do Caio Paulista, tá? Então já tinha ficado algo meio estranho no ar. Aí hoje saiu notícia, foi até a do Plirral, né, o Plirral solta notícia no Twitter dele, né, dando a entender que o Palmeiras poderia estar negociando com outro Caio, não, e não Caio Alexandre do Fortaleza. Aí depois já começou, já começou o borburinho nas redes aí, né, todo mundo procurando informações, muita especulação, tá? E a verdade é uma só, galera. O que tá todo mundo soltando é que sim, o Palmeiras tem interesse, né? O Palmeiras tem interesse no Caio Paulista e teria feito uma proposta ao Fluminense pelo Caio Paulista. Lembra lá atrás que a gente tinha escutado que o Palmeiras tinha interesse no Caio Paulista? Vocês lembram? Alguns meses atrás, isso tá se confirmando agora, tá? Ó, vou ler aqui o que o Plirral escreveu nas redes sociais dele, no Twitter, pra ser mais específico, né? Quatro horas atrás, quatro, cinco horas atrás. É... A certeza de Caio Paulista, é... A certeza de Caio Paulista adquirido pelo São Paulo não existe mais. Ponto. Empresário Eduardo Urlã e Fluminense deram, digamos, uma sumida do mapa. É o que eu tava comentando aqui com vocês, né? Cheiro estranho no ar. Pra mim é cheiro podre no ar do rival tentando contratar ele. Será que é o Caio que o Palmeiras vai fechar? Não é o do Fortaleza? Porque o Caio já deu a entender que o Palmeiras tá atrás do Caio. Né? Aí começou, cara, as redes sociais aí, né? Páginas de Instagram de São Paulino. Todo mundo começou a procurar informação, todo mundo, né? É... Ó, agora saiu uma informação aqui, ó. Vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Vamos ler aqui, do Hernan. O Hernan é bem próximo do presidente Júlio Casares, né? Vamos lá, vou ler pra vocês aqui, ó. Saiu agora, hein? Essa informação do Hernan. Sete minutos. São Paulo simplesmente não pagou no prazo a opção de compra, porque não aceitou pagar à vista os 3,5 milhões após o Fluminense recuar nas conversas pelo parcelamento. Dia 15 era o prazo pra depósito que não foi feito após mudança de cenário. Ou seja, o São Paulo tinha conversado com o Fluminense e tava tudo certo pra esse valor ser parcelado. Só que de uma hora pra outra o Fluminense mudou de ideia. Não, vou querer o dinheiro à vista. Por que isso aconteceu? Interrogação. Aí que tá o cheiro podre que eu tô falando pra vocês, né? Então, notícia do Hernan, ele é bem informado. Você não tem como falar que o Hernan não é bem informado, né? Ele é bem próximo do presidente, parece, né? Um irmão mais novo, um filho aí do Casares, né? Livre acesso no CCT, etc e tal, no Morumbi, ele faz o que quer, entra na hora que quer, sai na hora que quer. Então, ele é um cara bem informado. Então, o São Paulo realmente não pagou no dia 15. Mas o São Paulo tinha acertado com o Fluminense, staff, jogador que pagaria parcelado. Ponto. Por que o Fluminense mudou de uma hora pra outra de ideia? Aí tá surgindo várias especulações. Uma delas que eu acabei alendo é que o Palmeiras entrou em contato com o Fluminense, sabendo da situação do jogador com o São Paulo, oferecendo um valor a mais a esses três, né? O valor seria 3 milhões e meio, né? De euros. O Palmeiras teria entrado, é, em contato com o Fluminense, oferecido um valor a mais pra ficar com o jogador. Vai encaixar as peças, beleza? Aí é lógico o Fluminense, porra. Vocês sabem do jeito que é os times brasileiros, tudo com a porra do Pirec na mão, devendo até as calças, né? Dirigentes são poucos que têm palavra. Não sei se é o caso do Fluminense que não tem palavra, tá? Aí tem outra questão que pega. Eduardo Urlan, né? Dizem que ele levou o Bruno Rodrigues aí, ex-cruzeiro, Palmeiras. Ou seja, tem todo um laço aí, né? Uma proximidade com o Palmeiras, o empresário. Ponto. Então, eu entendo o seguinte, tá? Não tô afirmando nada aqui. Eu fico com a seguinte ideia na cabeça. Se o Fluminense receber um valor, uma oferta do Palmeiras maior a esses três milhões e meio, o Fluminense já fez uma exigência maior ao São Paulo para não vender o jogador ao São Paulo parcelado. Porque ele tinha recebido uma oferta, né? Suposição, tá? Não tô afirmando nada. Eu tô imaginando isso. Palmeiras, antes de esgotar esse prazo aí, entrou em contato oferecendo mais do que esses três milhões. Aí o Fluminense colocou um empecilho para o São Paulo não efetuar a compra parcelada. Vocês estão entendendo? Junto assim, seu empresário, o Eduardo Urlan, que já tem uma certa proximidade com o Palmeiras, levou o jogador para o Palmeiras esses dias. Só que tem uma coisa que pega aí. É uma coisa que vai decidir o que vai acontecer aí, tá? Mesmo que o Palmeiras tenha oferecido dinheiro a mais, tá? Do que esses três milhões e meio, e o empresário esteja fazendo força para levar o jogador para o Palmeiras, para mim, uma pessoa vai definir aonde ele vai jogar. Exatamente o Caio Paulista. Aí eu vou mandar um recado para o Caio aqui, tá? O cara foi bem recebido aqui. Ele tem um ambiente excepcional com o elenco, com os companheiros dele. Todo mundo gosta dele lá, tá? A torcida recebeu ele de braços abertos. Hoje ele é um titular absoluto da lateral esquerda do São Paulo. Lá no Palmeiras, certamente, ele será reserva do Piqueires, que é um cara consolidado na lateral esquerda do Palmeiras já. A escolha é sua, Caio. O que você vai escolher? Possivelmente, já o Palmeiras já deve ter oferecido um salário maior para o Caio também, né? Junto ao empresário. O que você vai escolher, Caio? Jogar num rival? A torcida que gosta de você, que é a torcida do São Paulo, que te respeita? Você vai virar as costas para essa torcida? Você vai virar as costas para os seus companheiros de São Paulo? Eu tenho certeza que você fez várias amizades aí no grupo. Você vai virar as costas para o Dorival, que te botou de titular, te deu confiança aqui. Você vai virar as costas para todo mundo, para o São Paulo, para o torcedor, para os seus companheiros de São Paulo, para jogar no rival? Os caras... O time que até você falou mal lá, quando você jogou lá no Allianz, na Copa do Brasil, você tirou um barato deles. Você vai naquele ambiente lá, você vai jogar naquele ambiente por quê? Por conta de mais dinheiro? Bota tudo na balança, Caio. E pensa muito bem a sua decisão. Porque, para mim, mesmo o empresário querendo levar você para o Palmeiras, o que vai pesar é sua vontade, Caio. É sua vontade. Bota tudo na balança. Aqui, a torcida gosta de você, seus companheiros de grupo gostam de você, a comissão técnica gosta de você, todo mundo gosta de você aqui. Você é titular. Lá, você vai num elenco que não gosta de você. Você vai ser reserva do Piqueires lá. Então, bota tudo nessa balança. Não coloque só dinheiro. Porque é certeza que o rival deve ter feito uma oferta maior também para o jogador. Né? Aí é com você, Caio. A decisão é sua. Eu ainda... E tem a questão da palavra. Que você estava palavrado com o São Paulo. Que continuaria. Tem a questão da palavra. O que vale mais para você? Jogar tudo isso fora, inclusive a sua palavra? E jogar num rival? Num arquirrival? Que enxerga o São Paulo como inimigo? Ou você vai continuar aqui? Você que pode responder essa pergunta, Caio. Eu ainda acredito na sua palavra. Eu acredito que você vai ficar. Agora, se sair, vai ser uma puta de uma decepção, velho. Vai ser uma puta de uma decepção. E eu não vou poupar palavras se você sair do São Paulo e para o rival. Pode ir para qualquer lugar. Mas se jogar lá, eu não vou poupar palavras aqui para você. Ferreirinha continua na mesma, galera. O São Paulo ia intensificar as conversas, né? Mas depois essa questão do Caio vai demorar mais ainda para fechar com o Ferreirinha. CCC, curte, compartilhe, comente. Tamo junto. Forte abraço.